Venham assistir A Tal Carta! Todas as segundas-feiras de agosto, às 20h, no Solar de Botafogo. Texto e direção, Rodrigo Bela. A Tal Carta. Uma carta, uma família e muita confusão. Toda segunda-feira, no Centro Cultural Solar de Botafogo. Rua General Polidoro 180, em Botafogo. A Tal Carta. Apoio Cultural. Programa Circuito Carioca. A Tal Carta. A Tal Carta.